Acho que morreu acho ó Bora Tava malendo Ai, agora não tem nem comendo não Vai Não é verdade? Que? Ai, já saiu Morreu Ó os cabarros deus que lá em baixo Já, já tá Ei Luca Tu viu a cadeira gamer que eu mandei no grupo lá? Hein? A cadeira gamer que eu mandei no grupo Eu vi a vermelha Sim, é massa, né boy? Não acho não, isso Cadeira gamer? Tu não acha massa não? Não, 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 não Poxa, é massa demais Morro computador, 10 mil vezes Eu podia sentar no tambureto, entendeu? É o maior computador Não, mas... Eu podia rogar no chão Mano, eu preferi o computador 10 Vem ter o... O... Com a cadeira Porra Mano, tu é um guerreiro Não sei Tem que montar o computador 10 Eu tô indo pra mim Porque eu já tenho o meu computador 10 Vai, eu já abri já 10, 4 Cadê? Dá um refresh aqui Spin 390 Taca, moleque Ah, agora aperta F Pra quê? Aperta F Tu acha que é pra quê? Eu sei Cadê? Aperta F não Tô apertando Tô apertando Tô apertando Pegar esse barco não Duas horas depois Vai Ah, agora pegou Vai Vamos Bora Como é que foi? No W, né? Eu tô apertando Segure Puxa, eu tô segurando Dois mil anos depois Aperta F Eu tô na ilha Já E é Vou dar uns tiros aqui Explosir teu barco Vou dar uns tiros aqui Explosir teu barco Só pra tu Volta aí, ó Ah, agora você tá indo Agora você tá indo Ó, eu tô vendo tudo Tá vendo? Vai, sai da ilha Sai do barco Ó, você acaba aí, ó É uma bala com medo, ó Abaixa muito tiro Pega os cabas, Lucas Bixi Maria Acabou tanto Mudar logo as cara aí, porra Matei, matei, matei Matei, eita Vai Aqui é treinado, boy Cê é o bichão mesmo, hein, doido Tô treinado porra nenhuma Matei Aqui é Hulk, rapaz É Hulk Olha os snipers no chão atirando aí, ó É, minha internet bugou aqui, ó É, minha internet bugou aqui, ó Nooo, travou aqui, ó Nossa Ah Ah, então é sua internet mesmo, rapaz Ah, então é sua internet mesmo, rapaz Não é minha internet não, aqui ó Aguarde, servidor não está respondendo Sai Vai Eita Ai, me buia, agora eu estou a falar com a cara fã do que Ele não deu ele vai matar mesmo ou não? Pode ser que eu diga tanto isto tá acho que é isso o motor não sei ele não deu uma moto então ele não deu q Por que é que ele está acontecendo? Tu pega o seu motor, aí tu dá um tiro, é? Caralho Ó o bicho, ó o bicho ali, ó o bicho Eu morri, caralho Poxa Eita O nego tá... Eita, morri também, po Posso arregá-lo, mano É um motor Tomado doido Aí tu dá um tiro no motor, ó Pra estourar os cabas Tu tô duro aqui, ó Como é que faz pra matar, hein? Voltei, 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 voltei Matei, ó Figuei tu Tu tava duro aqui no chão Motor aí tu dá um tiro no motor Tu estourou o motor dos cabas Aí, ó Pelo menos não tá funcionando mais Ih, tem um rabo ali, ó Aonde? Tome Vamo bater ele Fiquei tu Como é que pega a arma do chão? É F, é? Ó, por exemplo, se tu tiver com as armas cheias Ah não, po, já pegou já Só passar por cima Ó, se tu tiver com as armas cheias Tipo, tu tiver com muita arma Ó, um barcão aqui, ó Ó, um caba lá na frente, lá, ó Tá vendo? Lá na frente, lá, ó Ó Já vei, já vei Já vei, já vei Já vei, já vei Morre diabo Morri, ó Morre esse? Oxi Ó Aí dentro Oxi, me arrumou Oxi, aí dentro Só sai gato, eu acho É, porque eu tô me acostumando É? É É Vocês vão pegar esse barco aqui, ó Põe ele atrás desse cabo? Tá onde? Tá aqui, ó Deixa eu botar o peixeira aqui Ó o peixeira É isso? Leandro Tudo barco E nada A carta F é pra pegar ou não? Vai Vai Vinha, vinha, vinha Agora tem que bagaçar, viu? Espera aí, pô É o fresco, é? Ó, ó, ó Se liga Lá na frente, ó Lá na frente, ó Lá na frente, ó Lá na frente, ó Vai 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 Outro bagulho Outro bagulho Vai, vai Vai Ah Ah Oh Vixe Matei, matei Ah, matei o escavado Eita, pô Vou sair daqui O escavado mata Mata o escavado? Matei o escavado do barro Vai que morreu também Vai que morreu também Tá na ilha Eu Tô tentando aparecer Apareci Ó, tu tá aqui perto, tu tá aqui perto Tô aqui, ó Bora Bora, vai Bora, vai Deixa eu dar ré aqui Puxi Eita, caralho Ah Quantos cabos? No barco não, cara Nos cabos, caralho Ai, ai Olha o único cabos lá na frente Vai Isso Ó Na água ali, ó Olha aqui de lado aqui, ó Olha o narco aqui O narco aqui pulando, ó Ó Aí, ó Ó Lá do lado, lá Vamos matar esse caralho aí Vai, mata o escavado, vai, mata o escavado Aqui, pô Aqui da tua frente, ó Oxi Peraí, ó Desconectou aqui, ó Desce, véi Dê ré aí, ó Dê ré Tô dando ré, pô Aí Eita, pô Acabou Acabou as balas, pô Acabou as balas, pô Eu peguei outro barco aqui, não tem aquele barco que derrubeu nos cabos? Peguei Só que tá fumaçando, viu? Puxi, nós metem bala, pô Peraí, deixa eu aparecer aqui Desconectou, sim Dois anos, pra aparecer Acho que é pro segundo que aparece Que aparece Nada? Né Falta só o set, pra não matar, terminar Um barco aí fumaçando, ó Aqui Chega, chega, chega Vai, ó Bora, tá cheirinha a arma, viu? O que é isso doido? É! Atolou! Atolou! Empurra o barco aí, cara! Ae! Tem que empurrar mesmo essa porra! Olha! Olha! Olha aí, olha! Olha! Você errou no estilo dos cabos! Ai! Mataram eu! Mataram doente! Foi! Não vai tirar não! Eu peguei esse barco aqui e saí pra ir pra cima dos cabos! Espera aí! Esses cores não morrem não! Esses cores, né? Esses cores, né? Ops! Vou morrer isso! Tu tá tirando em mim, é, bicho? Tô não, né, pô? Tô indo pra aí ainda! Deu os cabos, hein? Eu tô indo pra aí, ó! Tô saindo do barco ainda, é? Eu tô vindo todos os cabos lá, ó! Vou danar um esbarco por cima da cabeça dos cabos, ó! Se liga! Já! Tô indo pra lá! Matei, ó! É eu, é eu, é eu! Aqui, ó! Matei, pô! Tava dentro do mato, pô! Tava dentro do mato, pô! Eita, cara aí! Cadê ele? Tem que acabar aqui, ó! Cuidado! Aí, atrás de tu, ó! Te deitou mal, miserável, ó! Toma! Morreu! Caralho! Ah! Matasse eu? Aí, bicho aí é o Fresca, é? Foi eu não! Foi não? Apareceu ali não? Que ele é o Fresca? Esse não é o Fresca! Foi eu não, pô! Foi, rapaz! Foi, rapaz! Destruguei só uma bosta no chão! Foi eu não, pô! Foi não, cara aí, pô! Foi não! Cadê o caba? Que matou tu! Aí eu vou saber se foi tu que matou, miserável! Foi eu não, pô! Apareceu ali, 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 ali! Apareceu quando tu mata aí, opa! Apareceu aqui de lado, pô! Não apareceu ali não! Ah! Vai morrer! Oxe! Tempo tá, bói! Ó, e agora apareceu! O Charlie vai com o culado! Minha cabeça na terra aqui! Minha cabeça na terra tá ocupado assim, mas aqui é o Fresca! Vamos pegar os cabelhos! Ó, tu apareceu pra nossa aqui, ó! Bora! Então, galera! Essa super gameplay foi feita aí com o meu amigo Alf Player! O link do canal dele vai tá na descrição deste vídeo pra você estar conferindo o canal dele! E como vocês podem ver, ó, só tem conteúdo original e conteúdo recente aí, jogos modernos aí, como o Resident Evil 2 Remake, o Devil May Cry 5, Good of War 4, véi! Só jogaço foda, beleza? Então, dê uma passada lá! Se gostar do conteúdo dele, claro, se inscreve e ativa as notificações, igual a mim! E quem gostou deste vídeo e quer ver mais, aí não se esquece de deixar o like! Se você é novo no meu canal, olha o conteúdo do meu canal, eu faço top de jogos para PC fraco, tutorial para PC fraco e também trago gameplay da zoeira, véi! Então, valeu, falou, forte abraço para todos, é nóis, hein, valeu!